Nega, até que eu gosto de você, és o meu melhor esquenta Nega, mas pera deixa eu te dizer, tem um pequeno problema É que tô mal acostumado com tanta mulher na vida Que se pega e não se apega, não quero mais outra Joga pra cima Ficar a gente fica, mas namorada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namorada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namorada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namorada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Chama, engrava e chacau se deu Chavec se deu Cris se deu Nega, até que eu gosto de você, és o meu melhor esquenta Nega, mas pera deixa eu te dizer, tem um pequeno problema É que tô mal acostumado com tanta mulher na vida Que se pega e não se apega, não quero mais outra Não quero, não quero Ficar a gente fica, mas namorada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namorada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Já vem me ensinando Alô, Fabrício Lá das minhas valetitas Carlos e Ana Fala em Zulimão Fui Eita que eu corri atrás E o nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo Você não mereceu Você não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Gostou de a traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não foi uma oportunidade De destruir A nossa relação Tô indo embora Pra não voltar mais Essa aliança Joga fora Você foi incapaz Tô indo embora 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 E tudo que eu fiz E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo Você não mereceu Não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Gostou de a traição Porque Gostou de a traição Eu nunca tive essa coragem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 morre em Vegas, morre em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias ô piranha, ô maluca, vem jogando a raba pros cara que te machuca, ô vai senta, ô safada, na onda do lança tu flexiona tua raba, ô novinha tu tá loucona, não sabe mais o que fez, quando acaba eu te conto vou te contar o que o toroco fez, o que a tropa fez, mulher, o que os irmãozinho fez, o que os amigos fez, dentro da casa de show dentro da casa de show só o toroco e o pa fora de a piranha sentou só o toroco e o pa fora de a piranha sentou o que a piranha sentou o que a piranha sentou o que a piranha sentou alô, SCDs chacau, cd, escau, cd o que a piranha sentou ô piranha, ô maluca, vem jogando a raba pros cara que te machuca, ô vai senta, ô safada, na onda do lança tu flexiona tua raba, ô novinha tu tá loucona, não sabe mais o que fez, quando acaba eu te conto vou te contar o que o toroco fez, o que a tropa fez, mulher, o que os irmãozinho fez, o que os amigos fez, dentro da casa de show só o toroco e o pa fora de a piranha sentou o que a piranha sentou O que que a troca fez mulher? O que os irmãos lhe fez? O que os amigos fez dentro da casa de chão? Dentro da casa de chão Vem capirães Vem capirães Vem capirães Vem capirães Vem capirães Alô, chacal C10 o rei Olivan C10, que é o Viproduções o rei Gabriel Divulgações Mauro Divulgações Estourou RASCA Vem gravar a Euriva C10 Alberto C10 o rei Vem gravar a EAS C10 Ela tem 19 Tá mal bebê Pê se pode, quer se envolver Observei Ano passado eu taquei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei Preservei RASCA Vem gravar a EAS C10 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 Ela tem 19 Tá mal bebê Vem se pode, quer se envolver Observei Ano passado eu taquei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei Preservei Olha a capoaba Toma banho de medo E que quente toma banho de medo E que quente toma banho de medo Alô meu parceiro Alô meu parceiro WS divulgações Leandro Divulgações Rasga A Luz Viana atualizou Olha só, essa daqui eu fiz questão de gravar Segura essa da Instagram Receba Foi Já girei muita catraca de musão Hoje eu giro só o volante de carrão Teve dias que faltou até do pão Hoje sobre eu divido com os irmãos Fracassar nunca foi uma opção Deus na frente, muito foco na missão Criticado, já levei muito não Hoje na quebrada sobre inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, onde tudo elas vão ter Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, onde tudo elas vão ter Receba Foi Já girei muita catraca de musão Hoje eu giro só o volante de carrão Teve dias que faltou até do pão Hoje sobre eu divido com os irmãos Fracassar nunca foi uma opção Deus na frente, muito foco na missão Criticado, já levei muito não Hoje na quebrada sobre inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, onde tudo elas vão ter Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Pra ela não chorar, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, onde tudo elas vão ter Rasga É diferente É diferente É diferente Pra tocar os paredão aí Diferente Foi Alô, meu parceiro Wagner Da Espinçal de Alô, já tá o CD Salberto, o CD Pedrinho, o CD Calma, o CD Que porra de namorado Dari é mais gostoso Tô partindo pro Mandela Em busca do mal de novo Jutei o mal de burra Eu separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca do mal de novo Jutei o mal de burra Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca do mal de novo Jutei o mal de burra Rasga Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca do mal de novo Se eu tô numa dela De copo pro Aldo Do nada Chegou sua amiga Tava dona Pau, 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 pau Rola a buceta Nessa cavalona Pau, 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 pau Rola a buceta Nessa cavalona Pau, 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 pau Rola a buceta Nessa cavalona Me grava aí Doutro da CD Alô, meu parceiro Gabriel, divulga só aí Jutei o mal de burra Tô separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca do mal de novo Porra de namorar Putaria Mas dos dois Tô partindo pro Mandela Em busca do mal de novo Jutei o mal de burra Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca do mal de novo Jutei o mal de burra Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca do mal de novo Segundo Mandela De novo pro Aldo Do nada Chegou sua amiga Tava dona Pau, pau, pau Rola a buceta Nessa cavalona Pau, pau, pau Rola a buceta Nessa cavalona Pau, pau, pau Rola a buceta Nessa cavalona Pau, pau, pau A SCD JT Música Alô, meu parceiro Gabriel, divulga só aí CS Saudi Enxerga o CD Me grava aí Jonathan Morado em Caraí Me prendo gravações Para dar um super barbosa A SCD Alexa do Gravação O rei Ela se amarra Dos meninos Da quebrada Pique de artista Só dando rajada Tô nem vendo Tive que botar com raiva Bota com raiva No popô Dessas danadas Ela se amarra Dos meninos Da quebrada Me vendo, o baile Já fica toda assanhada Brugando na cara Brugando na cara Tive que botar nevão Vou soltar pão nervoso Bota ponto pra laiva Bota pão nervoso Não há v TL Essa safada Bota pão Botatra pão Dessas danadas Tá pão Nevo Então, vou voltar Soca Co투 Os postos Boca Soca Pfo Fosto Boca Eu vou voltar Socar O corpo Boca Boca Fora Dança Tereca Só por que você gê, quanto a nossa checa E grava aí a FCDs, aperta o CD FG da mídia, só uma divulgações e moral de Kamalaú Ela se amarra nos meninos da quebrada Fique de artista, só dando rajada Tô nem vendo, tive que botar com raiva Bota com raiva no popô dessas danadas Ela se amarra nos meninos da quebrada Fique de artista, só dando rajada Tô nem vendo, tive que botar com raiva Bota com raiva no popô dessas danadas Ela se amarra nos meninos da quebrada Viver no baile já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que botar com raiva Bota com raiva no popô dessa safada Bota, 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 bota Então vou botar, soltar, o poste em você Eu vou botar, soltar, o poste em você Eu vou botar, soltar, o poste em você Vou voar nessa xereca, sapou que você gerou Vou voar nessa xereca Wellington, CD, Gabriel e o Vugarçã Parede a JPM Parede ao Super Barbosa O Rei Alexander, Travações, Cala, CD FG da Mídia Descobre, Chacoané Ganhou o CD Leona, divulgação